Para você trabalhar num estúdio, ou para você trabalhar como freelancer, você tem que começar no mesmo lugar. Então, meu nome é Mariana. E eu sou o Diego. Nós somos ilustradores e concepartes. Já trabalhamos durante muitos anos como freelancer aí no Brasil. Depois, nós nos mudamos para a Polônia, onde o Diego foi trabalhar na CD Projekt Red como ilustrador. Nós moramos alguns anos na Polônia, e atualmente nós moramos aqui na Suécia, onde o Diego é senior concepartes da Ubisoft. E atualmente ele está trabalhando no projeto recém-anunciado do Star Wars. Muito legal. Não podia falar, mas agora a empresa já liberou. E a gente pode falar. Existem possibilidades, quando você está trabalhando com isso, você pode trabalhar como freelancer, ou você pode trabalhar dentro de um estúdio. A gente já falou também sobre isso bastante lá nas lives que a gente fez de aquecimento. Existem vantagens e desvantagens nos dois. Tem gente que quer trabalhar mais como freelancer, e tem gente que tem o sonho de trabalhar lá no estúdio. Mas é o seguinte, para você trabalhar no estúdio, ou para você trabalhar como freelancer, você tem que começar no mesmo lugar. Se você quer trabalhar como estúdio, você tem que começar no mesmo lugar do cara que quer trabalhar como freelancer. Se você quer trabalhar no exterior, num estúdio no exterior, você precisa fazer uma carreira como freelancer primeiro. Então, você vai ter que trabalhar como freelancer. Você tem que construir ali a sua carreira, conseguir clientes de peso, construir experiência, porque tudo isso é pré-requisito para você entrar no estúdio. Então, antes de você construir essa carreira, você precisa construir uma lista de clientes. Eu vou botar, tem aqui o objetivo aqui em cima, cadê minha câmera? Tem o objetivo aqui em cima, e eu vou descendo aqui no passo a passo para vocês verem o que precisa antes, e o que precisa antes, tá? Então, você precisa construir uma lista de clientes. Mas antes de você procurar esses clientes, antes de você sair por aí mandando o seu portfólio para todo mundo, você precisa ter um portfólio, e um portfólio no nível profissional. E é importante que o portfólio seja específico para o tipo de trabalho que você quer fazer. A gente também já falou sobre isso em muitas lives, e assim, um assunto, a gente se aprofundou bastante nesse assunto, né? Na questão do portfólio específico. Então, não adianta você sair por aí mandando um portfólio com trabalho de amador para empresas grandes. Não adianta, não é assim que você vai conseguir trabalho. Seu trabalho tem que estar num nível. E como que você vai saber se o seu trabalho já está no nível? Você vai pegar os trabalhos da galera que trabalha naquela empresa, por exemplo, e vai colocar o seu ali, um do lado do outro. Vai espalhar assim, ó, e vai ver se mistura. Está tudo integrado? Se está, beleza. Então, já posso mandar portfólio para lá. Mas o ideal é que o seu trabalho esteja ainda melhor que o da galera, para a empresa querer te levar para lá, né? Mas então é isso. Então, você quer trabalhar lá como... Quer trabalhar no estúdio, né? No exterior. Então, antes você tem que construir uma carreira como freelancer. Para construir uma carreira, você tem que construir um portfólio. Um portfólio de qualidade, um portfólio profissional. Não adianta você sair mandando esse portfólio aí para todo mundo. E aí, você vai focar em dois pontos, principalmente. Que é na qualidade do seu trabalho. Isso é muito, muito importante. Como você vai aumentar a qualidade do seu trabalho. E o tempo de execução. Como você vai manter... Primeiro, é na qualidade, né? Você vai trabalhar aí, estudar. Como vai aumentar a qualidade. Você vai conseguir. Tá, beleza. Consigo fazer um trabalho com uma hora. Dois meses, três meses. Inclusive, foi assim no começo. Não foi, Diego? Quando a gente estava migrando do tradicional para o digital. A gente fazia um trabalho muito legal. Mas a gente demorava muito, né? No tradicional tem isso, né? Do tempo. A gente demora muito para fechar um quadro no tradicional. E a gente veio assim também. A gente demorava três meses para fazer uma ilustração. Ficava um trabalho bonito? Ficava. Mas não é um prazo acessível, aceitável dentro do mercado. Então, você precisa primeiro trabalhar construindo, elevando a qualidade do seu trabalho. E depois, você vai trabalhar na diminuição desse tempo de execução. E aí, com isso, você vai construir seu portfólio. Para ver se ele está no nível de um portfólio profissional. Para poder mandar para as indústrias. Para construir uma carreira de freelancer. Começar a pegar vários clientes. Depois, clientes de peso. Fazer aí essa lista de clientes. Para depois você poder mandar o seu portfólio. Para as empresas e para os estúdios que você tem vontade de trabalhar. Então, é todo um processo. Ufa! Acho que foi. Me responde aí se ficou claro. Por favor. Mas vai lá. Deixa eu ver um pouquinho de água aqui. Falei para caramba. A estética que a gente trabalha é diferente da estética da Riot. Deixar claro isso. Riot, Blizzard, eles têm uma estética muito própria. Então, com trabalho estilizado, em um certo grau. A gente trabalha com uma pegada um pouco mais realista. Mais na direção da Ubisoft mesmo. Da Naury Dog. Da Santa Mônica. Esse tipo de estudo. São os estúdios que eu gosto. Eu estudo bastante o trabalho dessa galera. Eu me identifico com o trabalho deles. E é importante ter isso em mente. A galera tem uma estética específica. Você vai ter que fazer um trabalho nessa direção. Mas a pergunta que eu ia... Quando eu cliquei, essa pulou. Era essa aqui. Se eu poderia falar mais sobre a adequação do trabalho pictórico. Mesmo realista. Misturando a estética tradicional, mas digital. É o seguinte. Cada projeto tem uma estética específica. Isso vai depender do diretor de arte. Vai depender do tipo de projeto. Às vezes a empresa é a dona do projeto. Então, eles mandam na parada. Tem essa autonomia para dizer vai ser assim, vai ser assado. Ou a empresa não tem... Por exemplo, aqui a galera trabalhando no avatar. A gente tem que se reportar ao pessoal da empresa do James Cameron. A gente trabalhando no Star Wars. Tem que se reportar a Lucasfilm. É um trabalho em conjunto. Não é um fala que é mais... Isso influencia na pegada do projeto. Então, normalmente você tem um guia de estilo para o projeto. Onde os diretores de arte vão dizer o que eles esperam. Em termos de qualidade. E que tipo de representação ali. Então, é simples. Quando você entende como as coisas funcionam. Você lê o guia. Dá uma estudada no trabalho dos artistas que estão citados no guia. E você executa. Agora, eu curto muito o trabalho pictórico. Sempre que eu tenho espaço para usar, eu uso. Me divirto para cada um para fazer. Mas, se o pessoal precisar de um trabalho mais realista. Eu executo. Se precisar em 3D, eu executo. Executor. Inclusive, eu cheguei a trabalhar emprestado lá no time de 3D da empresa. Modelando junto com o pessoal. Foi bem legal. Então, é isso. Hoje em dia, não dá para você fazer uma coisa só. E querer fazer essa coisa única para o resto da vida. É importante você ter um certo grau de versatilidade para pular de um lado para o outro quando for necessário. Inclusive, para você mesmo. Porque certas tarefas que você vai receber como concept artes, elas exigem uma abordagem diferente na hora da execução. Então, se eu recebo uma tarefa de design de criatura, é mais interessante executar essa criatura modelando no ZBrush. É por isso que, hoje em dia, é praticamente mandatório saber ZBrush se você vai aplicar para uma vaga de conceptos de criaturas. É praticamente mandatório. Eles vão pedir que você saiba isso. Eu lembro quando isso era bônus. Hoje em dia já não é mais. Olha o Eduardo aqui. Pronto, já sou aluno. E já estou estudando porque estou com a macaca no corpo. Seja bem-vindo, Eduardo. É isso aí, galera. Quem compra já tem acesso ao contrato. Show de bola. Pessoal, eu falei, falei, falei aqui. Oi? Não, eu ia falar que a Rafa está perguntando. Precisa ter inglês avançado? Para frelar, não. Para trabalhar no estúdio, razoavelmente. Aguenta aí na pergunta. Deixa eu finalizar aqui o negócio que eu falei, 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 falei. E não concluir o assunto, entendeu? Falei que o importante é você focar em aumentar a qualidade do seu trabalho e diminuir o tempo de execução. E como que você faz isso? Estudando com a gente. É isso que a gente ensina no Pintura Digital. O método é justamente isso. Aguenta aí, Diego, que eu vou ler mais três depoimentos aqui da galera também que já está trabalhando. E depois a gente volta aí para as perguntas. Deixa eu botar aqui, ó. Esse aqui é o Felipe Marini. O trabalho do Felipe também é muito legal, ó. Olá, pessoal. Vim compartilhar com vocês meu primeiro, hein? O primeiro frila com ilustração para um projeto índio Robot Western. Agradeço ao Diego e à Mariana que, graças ao curso de vocês, tornou isso possível. Depois disso, o Felipe pegou muitos outros trabalhos e ele mandou um e-mail para a gente assim. Olá, Diego e Mariana. Aqui é o Felipe Marini. Então, queria dizer que eu já estou conseguindo viver de ilustração, que sempre foi o meu sonho. E graças ao curso de vocês, me possibilitou realizar esse sonho. Cara, quando eu recebi isso aqui, eu fiquei muito feliz, cara. Fiquei muito feliz porque a gente conhece a trajetória da galera, sabe? É muito legal. Zero. É muito legal, muito legal. Tem pouco tempo, né, Felipe? Sim, sim. Eu falei, vou ler mais dois aqui. Esse aqui foi o Geraldo, ó. Boa noite, pessoal. Passando para dizer que consegui meu primeiro frila como Concepartes para a empresa tal. Agradeço, Mariana e ao Diego, por toda a ajuda e conhecimento que vocês nos passam. Não só aqui no curso, mas também lá no Raposas Negras com os desafios. Se você não conhece o desafio, vai lá no Raposas Negras. Depois eu falo sobre isso. Inclusive, foi o desafio do Old Night que me abriu essa porta. E aí, depois ele escreveu de novo. Melhor investimento que já fiz na vida. Não me lembro se cheguei a comentar lá no grupo, mas exatamente nesse trabalho eu ganhei um incentivo a mais devido à qualidade do trabalho ter aumentado em relação aos anteriores. Fui aplicando os exercícios direto no trabalho. Fiz como o Diego sempre fala, entregar mais do que o cliente espera. Muito show de bola. Ó o Geraldo aí. Tô olhando dele aqui agora, lá. Boa tarde, boa noite. Esse é o melhor curso de pintura digital. A galera consegue aumentar muito o nível do trabalho. Show de bola. É isso aí. Muito, muito bom. Vou ler aqui o último agora da Karen. Esse aqui foi assim que ela chegou lá no curso. Olá, damas e cavalheiros. Meu nome é Karen. Sou uma artista amadora com sonho de se profissionalizar. Desenho desde pequena, mas comecei nas artes digitais em 2015, quando tive o desejo de fazer uma fanart mais bonita para enviar para o meu ator preferido. Desde então, venho estudando por conta própria e é a primeira vez que faço um curso de pintura digital. Acabei de começar. Estou apenas no módulo 1, mas já estou amando. Escreveu assim. Lê aí, hein? Amando. Tá lendo, hein? Aí ela fala aqui, né? Abaixa uma das minhas artes prévias do curso. Uma fanart de ficção científica. Aí agradeço a oportunidade de ser aluna do estúdio Black Fox. E aí depois ela mandou essa mensagem aqui. Olá, pessoal. Gostaria de compartilhar minha história de sucesso graças ao curso de pintura digital do Black Fox Studio. Essa semana fiz o meu primeiro trabalho de concept art para cinema. A área em que desejo atuar. Fui contratada pelo estúdio sueco Tau para elaborar um pôster em concept artes para o filme Gás. Estou radiante de felicidade com essa vitória e o cliente ficou extremamente satisfeito com o resultado. Graças a isso, as portas na indústria de cinema se abriram para mim e já fui contratada por outros estudos internacionais e diretores para trabalhar como concept artes nas suas produções. Muito obrigada aos professores Diego e Mariana pelas aulas maravilhosas, o conteúdo de qualidade, o material de apoio enriquecedor. É o curso mais completo na área e, sem dúvidas, o melhor investimento que eu já fiz. Muito obrigada. Muito legal. Isso aí. Ó, deixa eu... Ó, o Anjo Guerreiro está perguntando. Qual a diferença entre designer gráfico e concept artist? Concept art. Então, o concept, cara, você vai fazer... Você vai gerar ideia para o diretor de arte. É basicamente isso. Um montão de ideia. Eles vão escolher uma e vão jogar para dentro do jogo. Simples. Designer gráfico, você vai resolver problema de solução gráfica para várias áreas. Você vai fazer para a publicidade, um monte de coisa. Eu nunca trabalhei como designer gráfico. Mas é bem diferente. É porque a galera normalmente faz designer gráfico quando... Quando quer fazer ilustração, nem não tem faculdade de ilustração. Eu lembro... Ó, o Mox está falando. Estudante de design gráfico aqui. Mas é isso. Vocês sabem a minha opinião com relação à faculdade. Não falo nada. Dá uma olhada nos lives. Tem tudo lá. Perguntou aqui. Sobre a Riot que eu falei. A estética para vocês sendo diferente serve de base? Sim, serve de base. Fundamento é fundamento. Você vai aprender teoria de cor. Vai aprender... A diferença é que na Riot, na Blizzard, eles trabalham sem photobash ou com quase nada. Mas é como eu falei. A estética final você manda no paint over. Tinha visto uma outra aqui. Ó, o Luiz. Cadê? Pode mostrar o método de photobash? Mostramos durante a semana, cara. Perdeu? Deu móvel. Poxa, na semana a gente mostrou uma técnica muito bacana de photobash. Agora vai ver dentro do curso. Ó, tem um monte de gente aqui falando sobre o formato de design, ilustração, passar longe do curso. O Rodaldo falou assim, a gente faz design gráfico quando a gente quer ir para a ilustração. Eu não sabia que tinha curso certo para isso. Infelizmente, um desses. Eu fiz uma disciplina com o pessoal de designer, de design gráfico lá da faculdade. Os designers. Não, dava pena. Dava pena. Você vê a galera desenhando assim no final da faculdade. Dá a pena. Mas eles tinham um conhecimento de mercado que a gente em pintura não tinha. Então, mas é aquilo, né? Se o conhecimento de mercado, você vai na internet e arruma. Agora, cinco anos de prática de desenho é mais complicado. Então, é por isso que eu falo. Tem que analisar o currículo da galera. E qual o problema de estudar em faculdade? Você não escolhe com quem vai estudar. Você não escolhe o que você vai estudar. Então, é isso. O Alan está falando aqui, ó. Tem que começar o mais rápido possível, porque leva anos para dominar. O Alan está falando aqui, ó. O Alan está falando aqui, ó. Produzir o mais próximo daquilo que você quer fazer, entendeu? Entender como a gente falou durante a semana de ilustração. São duas pernas que você tem que desenvolver para a sua carreira andar. Conhecimento de fundamento e conhecimento técnico. Você estuda, na minha opinião, tá? Um monte de gente vai discordar aí, tá tudo bem. Você vai estudar essas duas coisas de forma paralela. Não vai estudar só fundamento. Depois, o fundamento não acaba nunca. Fundamento é para... Vou estudar anatomia. Ah, agora eu já sei anatomia. Não, não sabe. Anatomia, você vai estudar o resto da vida. Você pode conhecer os músculos. Conhecer o músculo é uma coisa. Seu nome de todos os músculos, sei o ponto de origem, inserção, shape, direção de fibra. É uma coisa. É o mínimo que você tem que saber como artista. Mas... Como o músculo distorce, né? Como você simplifica na hora de... Sabe, você tem que estudar para o resto da vida. E se você ficar muito tempo sem a fazer, você esquece também, tá? Então, é igual o pianista que ensaia ali a escala. É prático. Você tem que praticar o resto da vida. Ele já sabe a escala. Ele não está estudando fazendo escala para aprender a escala. Ele já sabe aquilo. Agora, ele quer que aquele vírus segure a natureza. Ele quer levar aquilo lá para o subconsciente, para ele não precisar pensar na hora de executar. Esse é o nível da parada que tem que chegar, entendeu? Você tem que executar sem pensar naquilo. Tem que ser natural. É a boa execução daquilo ali. E a anatomia foi só um exemplo. Todos os outros fundamentos, a mesma coisa. Então, e a parte técnica? O lance da parte técnica, hoje em dia, não dá para você esperar ter um nível super avançado em fundamentos para estudar, para entrar na parte técnica, porque ela aumenta exponencialmente. Está aumentando e mudando, crescendo. Aumenta para um lado, depois vai para o outro. E você tem que estar inteirado. Então, na minha percepção, a melhor forma é... Vai estudar uma semana? Você para aí. Metade da semana é o fundamento, metade é a parte técnica. Tem muita coisa técnica também para aprender. Foi como eu falei. Antigamente, ah, eu sei pintar. Vou ser um concept artist. Beleza. Dá uma olhada. Eu te convido lá no Artstation e procura lá. Senior concept artist de qualquer empresa. Vê lá o requerimento. O que aquele cara tem que saber. Um bocado de coisa. Um bocado de coisa. O Isaac está perguntando qual aplicativo vocês usam para ilustrar. E onde vocês desenham? No celular, no computador, tablet? Então. Photoshop. Computador. Nunca desenhei no celular, mas eu tenho vontade de testar. Eu vejo. Tem um... Não sei se é aluno nosso. O Eduardo não é aluno ainda não. Ele falou que é justamente por conta disso. Que ele precisa pegar um computador. Ele faz o celular. Tem mais trabalhos bem legais no celular. Faz sim. É. Achei bem bacana. Aí eu tenho vontade de olhar também e ver. Mas eu não usei. É difícil deixar o tempo para fazer as paradas. Isso aí. Olha lá. O IPCC foi sobre a falta do uso de desenho no processo criativo com base no que os professores falavam. Infelizmente, desenho não é prioridade. Ah, isso é um papo longo. Não vou começar a falar, senão vou meter o mal de todo mundo. Não gosto de falar mal de ninguém. É aquilo que as pessoas criam um ambiente de desvalorização de uma habilidade que eles não se sacrificaram o suficiente para obter. Então, olha, eu não tenho, então vou desvalorizar de todo mundo que tem. Eu lembro, quando eu estudei na UERJ, que era mais voltado ao plástico conceitual, quando eu mostrei, na hora de apresentar o trabalho lá, eu mostrei meu desenho e minha escultura, me detonaram, sabe? Olharam com desprezo, pararam, assim. Lá de humilde, mostrando meu desenho. E aí, já contei essa história durante a semana. Chegou a colega lá, atrasada, deixou a mochila, deitou no chão, ficou a aula toda deitada lá no chão. Quando acabou a aula, ela levantou e falou que aquilo era o trabalho dela. Fui aplaudida lá, a Jornal da Márcia. E ela não passou. Tudo bem. Quer fazer isso? Passa mesmo. Vai com Deus. Acaba a faculdade, você bota o pé no mundo real, vai passar fome. É aí, vai trabalhar com a parada. Vai virar outra coisa. Sim, falando em mundo real, eu lembrei da... O mundo real se impõe. Como é que você mede o mundo real? Aqui do lado tem uma galeria de arte. Vou buscar o Herak. Vou buscar minha filha na escola. Todo santo dia eu passo na frente da galeria de arte na hora do almoço, que é a hora mais movimentada. Nunca, ó, tô morando aqui, tem quase três anos, eu nunca vi uma alma viva dentro da galeria. Mundo real. Como esse tipo de coisa se sustenta? Tá com dinheiro público, tá? Então, tem projetinho disso, projetinho... Porque o mercado não paga esse tipo de coisa. As pessoas não têm interesse nisso. Como eles fizeram pra ocultar a falta de interesse do público? Removeram o livro de assinatura. Nem qualquer exposição tem o livro de assinatura na entrada, que controla quem chegou lá, quem viu a quantidade. Eles não botam mais, porque era prova de que a exposição foi um fracasso total. Mas é isso. Cada um na sua. Hoje em dia, a gente tem internet, cara. Beber na ignorância é escolha. Na época não era. Quando eu tinha 17 anos que eu treinei na faculdade, não era. Mas hoje em dia é. Só é ignorante quem quer. O Matheus tá perguntando. Quais as recomendações mínimas pra um computador pra começar uma arte no Photoshop? Não sei. Não sei nada de computador. Foi mal. Também não sei. Sou péssima nisso. Quem pode ajudar a gente no chat, por favor. Ah, é, galera. Seguem sobre aí, por favor. Roque tá perguntando. Qual seria o primeiro passo pra criar personagens em concept art? Pra as pessoas me contratarem pra trabalhar? Então, a primeira coisa é esquecer trabalho. Focar em estudo. Estudar. Eu fiz uma escadinha aí ainda pouco, Roque. Poxa, Roque. Foi uma escadinha completa, cara. Foi. Mas é isso. Focar em estudo, tá? Deixa eu falar aqui rapidinho. Se você quer trabalhar, né? Tanto como freelancer ou dentro de um estúdio, primeiro você tem que construir uma carreira como freelancer. E aí você precisa construir uma lista de clientes, clientes de peso e ter experiência. E aí você precisa construir um portfólio de alta qualidade pra você poder mandar esse portfólio pros clientes. Mas pra construir um portfólio de alta qualidade, você tem que melhorar a qualidade do seu trabalho e tem que diminuir o tempo de execução. Mas vai lá, pode falar aí. Trabalhando aqui nem lembro, eu acho. Qual o primeiro passo pra ele começar a trabalhar e começar a fazer um concept? Que você falou, o primeiro passo é parar de pensar em trabalho. Primeiro passo, você tem que pensar em aumentar a qualidade do seu trabalho e diminuir o seu tempo de execução. Pra depois você pensar em construir um portfólio. Pra depois você pensar em começar a procurar, construir uma lista de clientes e você vai começar do baixo, todo mundo começa. Você vai aumentar aí. Daí nem adianta falar mais, porque tem que... Porque vai demorar ainda, porque tem que ir. Então o primeiro passo é colocar qualidade e velocidade. Ah, nego fala, ah, velocidade não importa. Balela, importante pra caramba. Importante é muito importante, tá? O cara às vezes tem um portfólio bonitão. Demorou um mês cada peça. Vai trabalhar aonde? Não sei. Entendeu? Tem que ser bom e rápido. Por isso, a importância de estratégias inteligentes pra resolver o problema. E é nisso que o Fulco... Tipo, caramba, tô misturando hoje. Por isso, a importância de estratégias inteligentes pra resolver o problema. E é nisso que o curso foca. É... Te mostrar como a gente resolve esses problemas no mundo real, dentro do estúdio. No jogo Triple A. A Monice tá falando aqui, ó. Black Fox, eu que era a Bonnie. Falei. Eu suspeitei que era, mas eu falei, não sei, né? Ela falou, ó, já experimentei desenhar num iPad Pro e foi excelente. Tô planejando comprar um pra ter essa semelhança pra desenhar num papel tradicional. Ah, legal. Show de bola. Show. Luiz tá perguntando quais são os exercícios realmente... Não. Quais são os exercícios eficazes realmente disponíveis na internet? Bom. Dá uma olhada no nosso vídeo sobre desenho de linha. Tá? Tem uma musiquinha chata. O desenho é um vídeo antigo. Tem uma musiquinha chata lá, que eu me arrependo de ter colocado até hoje. Negócio da música. Que é muito assim o Diego falar. Bota a música, Mariana. Eu falo, não bota música. Eu não gosto de música. Eu gosto de vídeo com música. Mariana, eu não gosto. Mas esse é a música... Não, não. Não é que eu não goste. Eu gosto de escolher as músicas que eu quero. Entendeu? Pro vídeo. E quando você coloca a música no vídeo, você não dá essa opção pra pessoa. E, nossa, essa música tá muito triste. Essa música desse vídeo tá muito triste. Ignorem a música, por favor. O conteúdo é bom. O conteúdo é bom. Eu fiz as etapas lá. Linha de dinâmica. Linha de blocagem 1. Linha de blocagem 2. Linha anatômica. Você vai entender o que é, como fazer. Agora, pra essa compreensão descer, você tem que sentar a bunda e fazer um monte. Você não vai ver o vídeo e vai fazer no primeiro desenho, não. Eu já dei exemplo aqui na faculdade. A gente fazia 100 por dia. Desse tipo de exercício. Entre 80 e 100 por dia. Outro. Eu não lembro se o nome tá na anatomia do claro escuro. Tem uns três vídeos lá onde eu falo o que é preciso pra uma imagem ser lançada no espaço e funcionar como pintura. Quais são as exigências visuais? O que você tem que ter no seu desenho pra ele funcionar como desenho? Não interessa o que tá na tua referência. Vamos lá. Eu tenho que ter recorte e fusão luz na sombra. Tô vendo no modelo? Não. Mas eu tenho que fazer no desenho. Porque o desenho é um desenho. Não é uma cópia do meu modelo. E esse tipo de coisa faz o teu desenho ficar melhor que a referência. Porque são exigências visuais pra que aquilo ali funcione como um desenho. É por isso que a academia do século XIX tinha um monte de regras pra galera seguir. Que eram regras de pintura, regras de desenho. Não é só sentar e copiar o que você tá vendo. Se a pessoa faz só isso, eu já falo igual. Deu o exemplo lá do retrato. Fazer o retrato de alguém não é fazer igualzinho. Se o objetivo for fazer igualzinho, você pega a foto e imprime um tamanho maior e enquadra e acabou. Um retrato é um retrato. Tem um grau de profundidade, um grau de teor artístico absurdamente maior do que qualquer fotografia. Mesmo uma fotografia artística, entendeu? Não é isso. Dá uma olhada lá no canal. Tem que peneirar lá, né? Tem bastante coisa. Mas não tá organizado, né? Porque tá intercalado com live, tá intercalado com feedback, tá intercalado com vídeo de esculpino. Mas é isso. Entender desenho de linha, dinâmica linear e condicionamento do claro de escolha. Se você souber só essas duas coisas, você já tá melhor aí do que 80% da galera. Ó, Renato aí, casalzando a inspiração. Valeu, Renato. Cadê? Esse vídeo do desenho de linha é sensacional. Vejo direto, cada vez aprendo e percebo coisas novas. É um vídeo bem legal. Nossa, é legal ouvir isso. Porque eu tinha essa mesma sensação quando eu tinha aula com o Nelson, que é meu professor. Disso, né? Eu acho que ele é o único cara, ele e as pessoas que ele formou, né? Que falam disso. Olha, a galera não faz ideia de que esse tipo de coisa existe. Eu ouvia a mesma aula que eu assistia a aula dele, né? Eu era monitor dele, assistia a aula dele. Eu ia pra minhas outras aulas e depois eu voltava pra assistir a aula dele pra outro turma. Que ele tava dando pra outra turma. Era a mesma aula. Mas eu aprendia mais, entendeu? Era um conhecimento que... Sabe, a parada fica pairando aqui, vai pingando. Tum, 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 tum. E aí você, às vezes, tem uma experiência de desenho maior que te permite entender um conceito teórico melhor. Então, por isso era importante não só assistir a aula, mas como praticar desenho extensivamente. Porque essa prática de desenho ia me dar a condição de entender a parte teórica melhor também. Porque é uma parte teórica que fala da prática. Então, é importante você ter a vivência pra entender direito. Achei interessante a pessoa ter a mesma experiência com esse vídeo curtinho, né? Que a gente colocou lá. É, bem legal, sim. O Alan falou assim, nunca imaginei... Vocês estão vendo aí? Tá aparecendo direitinho. Nunca imaginei que poderia ter tanto conteúdo escondido nessas obras de arte. O curso é realmente fantástico. E aí ele falou, muito bom, professor. Confesso que já tinha buscado sobre o assunto na internet, mas nunca achei algo tão bem explicado. Essa introdução valeu muito mais que vários textos e vídeos por aí que encontrei sobre o assunto. Muito obrigada. O Antônio falou, que aula é incrível. Eu lembrei de várias vezes que errei na mistura de cores e não consegui enxergar o motivo. Adorei. Clodoaldo falou, excelente exercício e aula. Melhor explicação sobre o tema e execução das tarefas. Rodolfo falou, o nome dele é Rodolfo. Essa aula já paga metade do curso. A cabeça chega a explodir de tanta informação. Excelente trabalho. Se eu não me engano, eu tenho aqui. Foi essa aula aqui da ilha. Essa aula já paga metade do curso e a cabeça chega a explodir de tanta informação. Excelente trabalho. A galera curte muito essa aula. Ela é muito, 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 muito legal. E ela exemplifica direitinho isso que a gente está falando, entendeu? Do método, do processo, do passo a passo e de você conseguir replicar o resultado. Obrigado.